Muito bem meus amigos, continuando aqui então com o nosso livro Nas Fronteiras da Loucura de Manuel Filomeno de Miranda, Psicografia do Divaldo. Nós estamos, vamos na verdade aqui pegar um trechinho, a parte final aqui do capítulo número 8, o caso Hermance, que é a segunda parte, e nós já iniciaremos também o capítulo número 9, o problema das drogas, de uma palestra que o Dr. Bezerra de Menezes vai tratar, vai trazer para nós aqui. Bom, muito bem, nós vimos no capítulo número 8, então, o caso Hermance, na primeira parte desse capítulo, ele é dividido assim, digamos, dois assuntos que são tratados, no primeiro, na primeira parte, trouxe para nós a apresentação do irmão Genésio Duarte, que quando encarnado, um grande trabalhador, e agora chegou, inclusive, teve contato com a doutrina espírita, depois de viver ali um período de ceticismo muito grande, e depois então conhecendo a doutrina, se aprofundando, se tornou um grande trabalhador, e não apenas um grande trabalhador, mas também dirigente da instituição. E após a desencarnação, ele então assumiu esse posto de atendimento, esse posto de socorro no plano espiritual. Então, o Dr. Bezerra de Menezes trouxe para nós um pouco da trajetória desse trabalhador valoroso, que faz parte aqui dessa nossa história. Bom, Hermance, essa jovem de 18 anos, que no começo do capítulo anterior, ela chegou de ambulância, enquanto o Filomeno trazia para nós um pouco daquela visão geral do que acontecia na cidade, naquele período de carnaval, a quantidade de espíritos ali sendo influenciados, influenciando processos obsessivos que se iniciavam, em virtude dessa abertura mental que acometia, grande parte daqueles que participavam dessa folia do carnaval. E isso lembrando que toda essa história, ela se desenrola. Aqui a gente tem algumas pistas que vão nos levando ao Rio de Janeiro, ali por volta de 1982. Então, era período de carnaval, mostrava para nós ali a grande movimentação de encarnados e desencarnados, nessa conexão tão negativa, tão perniciosa que acontecia durante esse período. E aí então, nesse final que nós acompanhamos, quando então, durante aquela caminhada, observando a movimentação nas ruas dos trabalhadores e tal, chegando no posto de socorro, eles então viram a chegada dessa jovem, e nesse caso, chegou como desencarnada já. Então, ela veio aqui, foi um relato trazido para nós, da visão espiritual dessa jovem, que veio acompanhada da avó, que também ali, em espírito desencarnado. Bom, então está aqui, né. Chegando ao pavilhão em que se encontrava o dinâmico mentor, fui convidado a acompanhá-lo num atendimento de urgência a uma jovem mulher em estado de coma. Ao lado da enferma, encontrava-se venerando a anciã, que me parecia ser sua avó, apresentando grande ansiedade na face, embora resignada, confiante. Os padioleiros, que a retiraram da ambulância, porque estivessem informado da delicadeza do quadro, depuseram-na em mesa especial, reservada a certo tipo cirúrgico. Tudo isso aqui, na visão espiritual, né. Bom, embaixador. Dois outros espíritos compareceram na condição de enfermeiros prestimosos, para intervenção, quando foi informado da terapia cirúrgica, a que iriam submetê-la. Desencarnara, há pouco mais de quatro horas, auxiliada na libertação dos vínculos e liames carnais, pela avózinha e especialistas no processo. Então, esse desligamento que acontece durante esse período de desencarnação, são vários os relatos que chegam para nós, trazendo ali uma ou outra informação de como isso ocorre. Porque aí entra, então, uma questão de merecimento, de assistência, né. Alguns processos um pouco mais complexos, outros menos complexos. Talvez o mais detalhado que a gente tenha visto tenha sido do livro Voltei, em que o Moura comenta sobre as sensações que ele teve. E, nesse caso, ele traz um relato sobre aquilo que ele sentiu. Não uma visão externa, né, de quem observa o processo, o trabalho feito por esses técnicos do plano espiritual. Enquanto que André Luiz também já trouxe para nós, no caso de Dimas, falando um pouquinho sobre a desencarnação também. Então, enfim, nós vamos ali juntando, né, pegando ali pequenas peças que vão sendo lançadas sobre esse tema, e a gente tenta ali montar um quadro, mas certamente é um processo bastante complexo, como nós veremos aqui, durante esse relato. Vamos lá, então. Então, ela era acompanhada, foi auxiliada, então, pela avó, e por especialistas no processo. Então, são esses especialistas que trazem esse trabalho, né, tão delicado de auxílio no processo de desencarnação. Somente agora, quando havia cessado o intercâmbio do fluido vital com o corpo, é que fora retirar o local onde o mesmo permanecia, extinguindo-se nele os últimos vestígios de manutenção da vida orgânica, lentamente vencido pela decomposição celular que se instalava. Então, houve a necessidade aqui, né, nesse pequeno relato, de observarmos o tempo em que ela desencarnou, ou melhor, em que o corpo físico morreu, em que esses liames, né, esses laços, essas conexões entre físico e perispírito começavam a se desfazer, e depois aqui, então, como ela desencarnou há quatro horas, somente agora, quando havia cessado o intercâmbio do fluido vital com o corpo. Então, vai mostrando ali a troca de fluidos, essa movimentação fluídico-energética que existe entre perispírito e corpo físico. E aí, então, quando esses elementos começaram, então, a se dissipar, somente aí, então, ela pôde ser retirada, ser afastada do corpo físico. E nesse caso, então, naturalmente, aqui, então, ela foi desligada do corpo físico, já não mais sentindo as impressões que o corpo poderia provocar no seu psiquismo, né, como acontece, por exemplo, quando a gente já viu, no caso de desencarnação violenta, em que o espírito continua ainda ligado ao corpo físico, no caso de suicidas, pessoas que vão desencarnando, né, de doenças crônicas, mas tem grande resistência para poder desencarnar. Então, enfim, vemos ali várias e várias situações que Kardec, inclusive, mencionou no primeiro capítulo, o passamento da segunda parte do livro Céu e Inferno, em que ele vai trazendo para nós ali um pequeno resumo das diversas situações em que a desencarnação acontece. Aqueles que, inclusive, durante um período, por exemplo, né, de uma doença crônica, o corpo vai naturalmente perdendo a sua vitalidade e o espírito, ao mesmo tempo, vai também lentamente se desconectando, quando o espírito apresenta, né, esse equilíbrio para poder se desprender do corpo físico. E ele fala, então, sobre desencarnação violenta, sobre desencarnação pelo suicídio, né, todos esses itens, né, que eu acabei de mencionar para vocês. Mas aqui, então, após, então, cessar esse intercâmbio do fluido vital com o corpo, é que ela foi retirada daquele local. E aí, então, enquanto ela, então, era conduzida para essa instituição, no corpo físico extinguia-se os últimos vestígios da manutenção da vida orgânica. Então, é como se nós pudéssemos aqui fazer uma ilustração, é como se dentro do corpo físico houvesse uma luz, e essa luz, ela não é simplesmente desligada, como acontece com o interruptor. Essa luz vai gradualmente perdendo, né, a sua força, perdendo a sua luminosidade, até o momento em que o corpo físico fica completamente desenergizado. Então, o espírito já não se encontra mais vinculado a ele. Mas esse fluido vital, que nós vimos, inclusive, lá na introdução do livro dos espíritos, né, quando Kardec fala sobre a alma vital, Então, esse fluido, ele vai se dissipando gradualmente. E aí, então, a gente vai encontrar situações variadas, né, como é o caso, por exemplo, do suicídio, quando o espírito opta pela autodestruição, mas ele continua intensamente vinculado com o corpo físico, exatamente pela carga fluídica que o corpo mantém, já que não era previsto a sua desencarnação, e, portanto, a carga fluídica para a manutenção do corpo estava toda presente. E aí, então, quando ele destrói o corpo físico, ele vai perdendo a sua vitalidade, nós temos ali esse choque entre a energia acumulada e o espírito vinculado ao corpo. Então, ali são detalhes que a gente vai analisando, a partir desses relatos, dessas orientações, mas, para aqueles espíritos que trabalham tecnicamente com essas questões, vão observar ali uma série de detalhes que nós sequer imaginamos. Mas, enfim, então, ali, os vestígios, né, da manutenção da vida orgânica, lentamente vencido pela decomposição celular que se instalava. A partir do momento em que essa força vital, esse princípio vital, começa a se dissipar do corpo, naturalmente o corpo físico, o corpo orgânico, também começa, então, a entrar em decomposição. Porque, embora hoje, né, as nossas ciências, no caso, por exemplo, né, a medicina, a biologia, entende que a célula é um ser vivo, simplesmente por si só, na visão espiritual, nós temos esse ser vivo sendo mantido por esse fluido que ainda é desconhecido pelas nossas ciências. No momento em que esse fluido deixa de existir, naturalmente esses organismos também começam a perder a sua vitalidade. Algo ainda que, né, temos ali uma longa jornada de pesquisas e investigações, e até mesmo, né, essa quebra de preconceitos, né, de ver o mundo espiritual, não como um elemento de fé, mas como uma realidade, então ainda existe uma longa jornada de compreensão, de vermos, né, o que é exatamente a vida. Porque até mesmo essa palavra, né, vida, Kardec poderia até ter incluído isso lá na introdução do livro dos Espíritos, porque ele falava de alma, e trouxe pra nós alguns exemplos, mas a ideia de vida também tem vários tipos de análise. Você tem a vida no sentido filosófico, tem a vida no sentido biológico, a vida no sentido religioso. Então quando se fala sobre vida, a partir dessa visão espiritual, ela não entra nem na parte filosófica, nem na parte biológica, nem na parte religiosa, porque ela entra numa realidade que ainda é desconhecida. Então, eis aí um longo tema pra ser debatido ainda, um tema bastante profundo, e bastante complexo. Mas muito bem, essa jovem, então, ela foi conduzida pra essa instituição, pra que ela pudesse ser assistida. E essa assistência virá exatamente a partir de um procedimento que ela vai ser submetida, ao qual ela vai ser submetida. Como foi colocado aqui pra nós, terapia cirúrgica, aqui iriam submetê-la. Vamos entender. A pequena cirurgia, esclareceu o doutor Bezerra, objetiva drenar as cargas de energia venenosa, geradas pelo medo, e que poderiam trazer demorada perturbação ao espírito recém-liberto. Nós vimos esse trecho no nosso encontro passado. Então aqui, a expectativa, o medo, que esse espírito vivenciou. No momento, né, que a gente vai aqui conhecer um pouco do contexto da desencarnação dela. Mas, o medo que ela sentia, aquela sensação da vida se perdendo, as angústias, isso faz com que o espírito entre naquele processo de perturbação, que Kardec bem menciona no livro dos espíritos, em que cada espírito cria pra si mesmo uma determinada realidade. Então há aquele espírito que desencarna num estado de perturbação bastante sutil, apenas ali passando por aquele processo de orientação ou de reorientação sobre a sua nova realidade. O caso que nós vimos, por exemplo, do próprio irmão Jacob, lá no livro Voltei, novamente mencionando, em que ele foi naturalmente percebendo a desencarnação, foi assimilando essa realidade, já que ele tinha consciência do seu estado e do que o esperava no plano espiritual. Então ele foi naturalmente assimilando aquilo tudo. Já André Luiz viveu um período muito longo e muito difícil, assim como o próprio espírito Camilo Cândido Botelho. Aqui no caso nós temos então essa jovem Irmã-se, também tendo essa percepção sobre essa realidade espiritual, mas ao mesmo tempo vivendo toda essa angústia. E esse tipo de sentimento que é alimentado, esse tipo de ideia que é alimentado, eles acabam interferindo na forma como o espírito passa por essa fase de perturbação. Por isso então aqui, ela tendo esse merecimento e sendo assistida por essa equipe, ela então é submetida a esse tratamento que vai ajudá-la na dissipação dessas ideias negativas concentradas, dessas cargas de energias venenosas, como foi colocado aqui para nós, para facilitar o seu despertar no mundo espiritual. Vamos então acompanhando. A nossa irmã-se era portadora de deficiência cardíaca, resultante de fatores cármicos, quando em vida pregressa, acionara uma arma de fogo contra o peito, suicidando-se, método de fuga impensado, numa conjuntura afetiva-afligente. Então na verdade, ela cometeu suicídio numa existência anterior, motivada por uma questão afetiva. por uma relação problemática, por uma angústia, por um medo qualquer, ela acabou então optando pela fuga da existência física. Esse suicídio, como nós já estudamos, toda vez que acontece esse processo, existe uma contabilidade no plano espiritual que analisa uma série de elementos. A consciência que o espírito tem, qual exatamente a previsão da sua existência física, que ele acabou interrompendo, de que forma que ele vai quitar esse saldo devedor, entre aspas, numa nova existência. Então aqui, o que foi colocado para nós? Que ela então cometeu suicídio, interrompendo uma trajetória que havia sido programada. Foi colocado para nós assim então, os tecidos sutis do perispírito, lesados pela violência, impuseram ao corpo, nessa última romagem da qual se libertava, a modelagem de uma bomba cardíaca deficiente, do coração. Então, ou seja, o fato de ela ter destruído o corpo físico, dando um tiro no coração, fez com que nessa outra existência ela trouxesse então resquícios da lesão que ela provocou. De organização física frágil, aos 18 anos, era portadora de uma beleza lirial e internecedora. Educada em rígidos princípios religiosos, soubera manter-se com dignidade, residindo em zona suburbana próxima da cidade. Aquecendo aos incidentes insistentes convites de amigos, veio observar o carnaval e passear. sem dar-se conta dos perigos a que se expunha. O seu grupo, jovial e comunicativo, não passou despercebido de rapazes de conduta viciosa, que lograram emiscuir-se e participar do programa inocente que movimentava. Então, ela com um grupo de amigos, foram brincar no carnaval, e nessa brincadeira, acabaram então sendo ali envolvidas por um grupo de pessoas que traziam essa conduta viciosa. O médico fez uma pausa, fitando a desencarnada de semblante marmório, ou seja, aquele rosto pálido que o espírito mesmo mostrava, imóvel, e prosseguiu. Em razão do débito para com a vida, quando subtraiu vários anos, graças à fuga espetacular pelo autocídio, não seria longa a sua atual reencarnação. Então, aqui essa primeira parte que a gente vê. Então, é um espírito, né, bom dia Fabílio, era um espírito que trazia na sua programação reencarnatória o compromisso de cumprir aquilo que ficou faltando numa existência anterior. Então, inclusive, isso acaba sendo um tema de debate um tanto quanto delicado quando se fala sobre desencarnação de jovens. Por que que um jovem desencarna e tem raidade, um adolescente, um jovem e tudo mais? Muitas vezes nós temos essa ideia que é o espírito que veio cumprir uma pequena etapa que acabou não cumprindo numa existência anterior. Só que isso acaba sendo um rótulo bastante perigoso, porque cada espírito tem o seu motivo. Sim, acrescentamos, nesse caso, aqueles espíritos que tendo vivenciado a escolha do suicídio numa existência anterior precisa agora recuperar aquele tempo que acabou não cumprindo e, portanto, uma reencarnação breve. Mas vários outros motivos também vão entrando para que espíritos acabem tendo uma vivência curta, uma vivência mais breve, que nós desconhecemos porque cada espírito tem a sua própria história. Então, é bastante perigoso fazer uma generalização dessa ideia. Mas cada espírito, então, tem ali a sua etapa. No caso dela, ela foi assim. Algo interessante também que é acrescentado pelo Dr. Bezerra. Ao mesmo tempo que se sabia que ela não teria uma existência longa, já que ela desencarnou aqui aos 18 anos, dentro daquela previsão que ela precisava cumprir pelo fato de ter ali interrompido uma existência anterior, ela poderia receber uma moratória. A moratória é um prolongamento de uma existência que para o espírito é bastante positivo, bastante favorável, desde que ela tivesse merecimento para isso, que ela estivesse engajada numa atividade que para ela fosse benéfica. Do contrário, seria apenas o prolongamento e o agravamento daquilo que ela estava vivendo. Então, nessa segunda parte é dito o seguinte para nós. Poderia lograr alguma moratória caso estivesse engajada em qualquer atividade de elevado teor que a necessitasse por mais tempo. Então, essa questão da moratória também é algo bastante interessante da gente perceber. Bom dia, Sandra. Algo bastante interessante que é o prolongamento da vida de um espírito. Então, nós trazemos aqui na nossa programação um determinado período de existência, mas para alguns espíritos há a solicitação dessa moratória. Nós chegamos até a ver um dos casos em um dos livros de André Luiz em que nós acompanhamos ali se eu não me engano seis casos de espíritos que estavam desencarnando. Mas num desses casos era uma senhora que ela pediu um prolongamento da sua existência e foi concedido a ela pelo merecimento porque a filha dela tinha acabado de ter um bebê e precisaria de assistência. Então, foi feita a ela a solicitação dela a solicitação para continuar ainda encarnada durante mais um tempo para dar esse suporte e ela recebeu essa moratória. Aqui nesse caso, nós temos aqui a opção de uma moratória caso esse período extra que ela vivenciaria fosse proveitoso. mas aqui nesse caso infelizmente ela acabou não aproveitando da melhor forma. Então, ele vai relatar o seguinte para nós aliás, lembrando que essa questão de moratória de antecipação de uma desencarnação são situações que são possíveis desde que essas situações se encaixem em determinados critérios que nós desconhecemos. Então, os espíritos sábios que estão ali sempre presentes acompanhando a vida dessas pessoas estão ali observando as necessidades de cada um. Então, são situações que são possíveis. A ideia que nós trazemos de uma forma tão simples que o espírito tem X tempos X anos de uma encarnação e quando cumpre esses X anos simplesmente ele desencarna nós simplificamos algo que não é tão simples assim. Já que cada espírito tem ali a sua trajetória fazendo escolhas criando situações favoráveis criando situações que não são favoráveis enfim. Então, essa matemática simplista que nós fazemos no mundo físico nós vemos no mundo espiritual como algo muito mais complexo do que isso. Que com o passar do tempo a gente vai compreendendo um pouco mais. Mas só o fato da gente não simplificar aquilo que não é tão simples assim já é pra nós uma grande conquista um grande entendimento. Mas vamos lá. Habilmente convencida por astuto gozador a ouvir-lhe as propostas sedutoras permitiu-se caminhar um pouco em animada palestra quando o mesmo a convidou a descansar em casa de pessoa amiga próxima a larga avenida onde, dissera, convencionar aguardar os demais membros do grupo. Embora relutasse foi vencida pelos argumentos melíferos do conquistador. Ela foi ali envolvida naquela conversa sedutora, né? E acabou ali infelizmente se envolvendo numa situação problemática. Em verdade o local era de frequentadores atormentados que não despertaram maior suspeita na jovem inexperiente. Chegados a casa Hermance deu-se conta da cilada em que caíra não tendo resistência para lutar com o ágil e perverso escravizador. Aqui nós vamos falar de um aliciador de jovens, né? Então, essa história que a gente vai acompanhar. O medo aterrou-a, a respiração fez-se-lhe difícil e a alta carga de tensão produziu-lhe um choque fatal. Então, como ela já tinha essa deficiência cardíaca, aquela situação de tensão, de medo, acabou fazendo com que ela então tivesse esse colapso cardíaco. Na leviandade costumeira, o criminoso que outra coisa não era, senão, aliciador de jovens para o comércio carnal, de trato com a encarregada do bordel, aplicou-lhe um lenço umedecido de cloroformio, cuja dose forte produziu-lhe uma parada cardíaca. Então, aqui foi, né, o efeito químico que acabou gerando tudo isso. No desespero em que antes se debatia, recordou dos pais e da afetuosa avó que dela cuidara na primeira infância e da mãe de Jesus a quem muito amava. O seu apelo de imediato encontrou ressonância, estando a avózinha ao lado, dando-lhe a assistência. Então, esse aqui foi o quadro que nós acompanhamos vendo aqui, infelizmente, a desencarnação dela. O Brasco colocou ali em cima, né, eu tive um aviso da emancipação da minha vida para o bem, né. Falei, seja feita a vontade, né. Emancipação ou prolongamento, Brasco, você quis dizer? Que é expansão, você fala, né. Então, quer dizer, cada espírito ali tem a sua história, né. Muitas vezes ali há aqueles que já cumpriram male-male, né, aquilo que foi programado, há aqueles que fizeram bom proveito daquela existência, tendo a por... A abreviação, você fala, né. Ah, tá certo, então. Então, ali a gente tem, né, nesse caso, cada espírito ali tendo as suas necessidades. E continua. A irmã Melide, que já a acompanhava, que é o caso da avó, prevendo o desenlace em razão das intenções que detectara no jovem de conduta perniciosa, conhecendo também o breve trâmite da netinha, né, dentro da programação dela, no mundo, manteve-se em vigilância. Aqui algo interessante da gente acompanhar. Dá um ok no texto de pessoal, por gentileza. Só para orientar a Angelina. Obrigado. Então, algo interessante da gente observar aqui. irmã Melide, que era a avó, acompanhava essa situação da neta. Primeiro, sabendo que ela teria uma desencarnação breve. Segundo, vendo-a sendo envolvida por essa teia, né, de, né, de, de, de malfeitores, vamos dizer assim, que acabou, que acabou envolvendo-a. Dá para a gente ter uma ideia da angústia que essa avó sentia. porque embora ela tivesse consciência de que as coisas poderiam se encaminhar nesse sentido, ela não ficaria impassível diante daquilo que estava acontecendo. Né, não daria para ficar simplesmente ali naquela condição neutra. Não, eu vou vendo a minha netinha sofrer, eu vou ver minha netinha desencarnar, ela sendo ali, né, atacada por essas pessoas. Dá para a gente imaginar a angústia que ela sentia, mas ao mesmo tempo, junto dessa angústia, vem exatamente ali a fé. que esse espírito mantinha. Sabendo que as coisas seguiriam por esse caminho, mas que no final, ela estaria ali não apenas dando o amparo, mas também sendo amparada. Então, se a gente se coloca, né, na posição desse espírito familiar, que acompanha tão de perto alguém que é especial ao seu coração, vendo esse sofrimento, dá para a gente olhar para o mundo afora e ver tantas situações acontecendo, desses espíritos amigos, espíritos familiares, nos acompanhando, nos vendo entrando nessas situações. Então, primeiro, não é para qualquer um, né, Fabi? Porque muitas vezes, o espírito, inclusive nós já vimos André Luiz, quando ele então se encontrava ali com mentores, com esses orientadores de trabalhos, teve até um livro, não me recordo qual deles, que nós estudamos, mas ele se encontrava com esse espírito, que era esse orientador, e vieram duas senhoras, uma desencarnada e uma em emancipação, por causa da neta que estava ali às vésperas do suicídio. Essa senhora que estava ali em emancipação, veio tomada de um desespero, implorando pela ajuda a essa netinha. Quer dizer, estar no mundo espiritual, não é simplesmente você perder toda a sua emotividade, toda a sua expectativa, até porque, nós tivemos até o nosso querido amigo Reinaldo, na sexta-feira, trazendo para nós aquele recadinho, quando ele falava o fato de você desencarnar, não quer dizer que você já conquista a felicidade. Você continua vivendo ainda todas as suas tendências, as suas emoções, emoções muito fortes, inclusive, que nós já vivíamos aqui no mundo físico, e no mundo espiritual, continua. Então, mudar de dimensão, não significa que o espírito muda de personalidade. Essa mudança vem exatamente com o amadurecimento que ele vai desenvolvendo, enquanto ele está no plano espiritual. Mas a grande maioria continua vivendo exatamente como antes. E diante dessas situações, vem ali todas as angústias, vem ali todas as aflições. Nós tivemos, inclusive, também no livro, num dos livros da Dona Ivone, quando falava sobre espíritos, porque ela viveu naquela época, pós-abolição da escravatura, então, muitos espíritos ainda ligados àquela experiência da escravidão. Então, aqueles espíritos desencarnados, que estavam na condição de escravos, vendo entes queridos, sofrendo aqui no mundo físico, eles, então, tomavam partido e iam para cima na condição de obsessores para defender aqueles entes queridos, quer dizer, estavam tomados ali de um sentimento absolutamente passional. Então, aquela ideia, não, você está no mundo espiritual e agora você se desvincula de tudo que acontece no mundo físico, não é assim não. A gente vê as emoções afloradas naqueles que estão acompanhando seus entes amados aqui, próximos, vendo, passando por essas situações difíceis. inclusive muitos espíritos desejam se vingar daqueles que foram os algozes dos seus entes queridos, se tornando ali obsessores sem que tivesse conclusão disso ou qualquer tendência para isso. Mas o coração falava mais forte naquele momento. Fabi colocou, assim, não é para qualquer um não. Daí a gente vê que existem familiares e o anjo, no livro da Dona Ivones, esqueci o nome agora, tem isso, o pai da personagem e o anjo da guarda do grupo. Pois é, esse no caso eu estava contando outra história dela e você trouxe essa. Mas existe essa diferença daquele espírito mentor e daquele espírito familiar. Então Kardec, inclusive, fala sobre isso no livro dos espíritos, que os espíritos familiares nos acompanham pelo amor que sentem por todos nós, mas isso não garante para eles uma sabedoria, um equilíbrio, uma elevação suficiente para lidar com essas questões tão difíceis. No caso daqueles espíritos que são os nossos protetores, embora eles também se sensibilizem com as questões que nós vivemos, eles trazem uma sabedoria, uma maturidade para lidar com aquelas situações. Então, estarmos no mundo espiritual vendo um ente querido, caso, por exemplo, de uma mãe, de um pai, de familiares diversos, amigos diversos, acompanhando ali os seus tutelados, aqui enquanto encarnados, vivendo situações dolorosas, para eles é tão doloroso quanto estar aqui encarnados também. No caso do livro, me parece que a desencarnação da Hermance não estava prevista para ser dessa forma, estou certo nessa percepção? Aqui no caso, a circunstância a que ela foi levada para desencarnar, o livro não trata dessa questão. mas ela estava prevista uma desencarnação, uma desencarnação breve. Agora, de que forma que ela ia desencarnar? Até porque é importante lembrar que não é apenas o suicídio que ela vivenciou, mas a causa do suicídio. No caso dela, por exemplo, foi uma questão afetiva não resolvida do passado. De que forma que essa situação que ela está vivenciando, de ser envolvida, de ser seduzida, de ser aliciada, tinha relação com aquilo que ela viveu anteriormente. Então, lembrando sempre que o espírito, quando ele passa por uma situação dessa, uma provação tão difícil que o leva ao suicídio, que ele acaba sucumbindo a essa provação, essa mesma experiência se repete no futuro para mostrar a ele a maturidade, para ver se ele conseguiu conquistar a maturidade. Então, no caso, por exemplo, como nós vimos, no caso, estudando memórias de um suicida. o Camilo, ele então era um escritor, ficou cego, o fato de ter ficado cego por causa de uma situação anterior, fez com que ele passasse necessidades materiais, além de ser lesado no seu orgulho também, ele optou pelo suicídio. Passaria um tempo no plano espiritual, se programando para uma nova reencarnação, e quais seriam as experiências que ele vivenciaria? Seriam experiências dessa mesma natureza, para que ele pudesse mostrar a maturidade diante daquilo que para ele no passado foi motivo do fracasso, e agora seria motivo de sucesso, se ele fosse, então, se ele alcançasse o objetivo programado. É claro que a gente está simplificando, mas tem várias situações que vão surgindo, várias variáveis que vão entrando nessa contabilidade, ajudando o espírito, então, a se fortalecer cada vez mais, principalmente nas suas fragilidades. Vamos lá. Então, falávamos aqui da irmã Melide, que era avó, mais uma vez aqui, só para a gente contextualizar. A irmã Melide, que já a acompanhava, prevendo o desenlace em razão das intenções que detectara no jovem de conduta perniciosa, conhecendo também o breve trâmite da netinha, no mundo, manteve-se em vigilância. No momento azado, rogou socorro, sendo atendida pelos assessores de nosso campo, para a liberação plena do espírito, após a cessação da vida física. Então, ela ali, fortemente, apesar da angústia que ela sentia, aguardou a morte do organismo, do corpo físico, e rapidamente pediu socorro para ajudar a neta na desconexão do corpo, então. quando os infelizes corruptores deram-se conta da desencarnação da jovem, interditaram a recâmara onde ainda lhe retém o corpo, ora planejando arrojá-lo em algum matagal, depois que a bulha e a movimentação diminuíam, ocultando o crime que lhes passará a pesar na consciência culpada do oravante. Então, quer dizer, o crime, que para eles aqui seria o crime perfeito, quer dizer, tentaram aliciá-la, ela morreu, morreu fisicamente, iam então se desfazer do corpo para que ninguém descobrisse. Tecnicamente, quer dizer, perante a sociedade terrena, esse crime seria desconhecido. Ninguém sabe o que aconteceu, ninguém viu, não tem testemunhas, ok, acabou. Porém, perante as leis divinas, esse crime passaria então a pesar na consciência de cada um deles. Fabi colocou, faz sentido a gente atrair situações semelhantes, análogas, mas não estarem programadas em detalhes, porque nesse caso teria de haver um aliciador, não acha? Fabi, esse é um tema bastante complicado, a sua pergunta que você fez, a pergunta que você fez parece uma pergunta simples, mas não é. Nós vamos entrar, por exemplo, no caso de crimes que nós encontramos na nossa sociedade, em que, por exemplo, uma pessoa desencarnou em violência, significa que ela estava atraindo essa violência para ela? Uma mulher, por exemplo, que vivencia uma situação de estupro, significa que ela tinha alguma energia sexual desequilibrada que atraiu essa situação? Então, para nós, nós aqui encarnados, temos uma dificuldade muito grande de analisar essas questões, porque, ao mesmo tempo em que para nós é uma grande injustiça, nós temos uma justiça a mais, uma justiça soberana que cria situações que vão fazer com que o espírito evolua dentro das suas necessidades. E como é que a gente conseguiria fazer simplesmente isso? Aquela situação aconteceu porque ela precisava. É o caso, por exemplo, de uma criança que desencarna. Então, nós vamos encontrar várias situações que, para nós, são absurdas. Só de nós imaginarmos que aquela pessoa inocente mereceria aquilo. Então, nós vamos entrar assim num campo, é importante a gente deixar isso suspenso por enquanto, para a gente não analisar de uma forma simples, né? Exatamente, né, André, imaginar que aquilo estava programado para aquela pessoa. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que existem realmente essas situações em que o espírito cria um ambiente favorável, de acordo com aquilo que ele viveu anteriormente, para que ele possa experimentar determinadas situações. Então, assim, como nós temos uma visão apenas do mundo físico, a nossa visão é isso é injusto, isso não deveria acontecer. Se nós olharmos do mundo espiritual, conhecendo o histórico daquele espírito, nós veremos que existe uma trajetória muito ligada com aquilo que ele está vivenciando. De pensarmos, por exemplo, situações como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, em que mais de 6 milhões de judeus foram levados às câmaras de gás nos campos de concentração. Como é que nós podemos imaginar que aqueles espíritos precisavam viver aquilo? Então, nós não temos capacidade ainda de analisar de uma forma concreta, de uma forma real, essas situações que acontecem no nosso cotidiano. Porque nós precisaríamos ter a visão daquilo que acontece agora, e as causas que aconteceu na vida daquele espírito em existências anteriores. Como nós desconhecemos as causas, nós não temos condições de analisar os efeitos. E esses efeitos são muito dolorosos, são muito impactantes, são muito chocantes para nós. E só de você pensar que aquela pessoa viveu aquilo porque ela atraiu aquilo para ela, para nós já é um grande absurdo. Mas nós sabemos que existem forças que o espírito desenvolve, que faz com que ele vá sempre caminhando por ambientes que ele próprio vai criando. Sabemos que é assim, mas qual exatamente ali a realidade daquelas situações pontuais que nós vamos observando? Então eu realmente me coloco numa condição de total incompetência para fazer uma análise desse sentido. Porque desconhecemos aquilo que existe na história daquele espírito. E desconhecemos também, embora nós estudemos sobre isso, nós desconhecemos a forma como essas leis de causa, essa lei de causa e efeito se aplica na vida de cada um de nós. Porque nós faríamos um julgamento limitado, um julgamento passional, um julgamento muito restrito dentro do pouco conhecimento que nós temos. Mas o que nós temos que pensar é que as leis de Deus são perfeitas. E se elas são perfeitas, elas vão agir na vida de cada pessoa de acordo com a sua necessidade. nesse momento é o máximo que nós podemos alcançar. A Fabi colocou, tem toda a razão, mas estava pensando nessa complexidade. Mas sobre um outro ponto, uma pessoa com um planejamento reencarnatório para ser aliciador. Cada indivíduo ele traz a sua tendência. Ninguém nasce para ser criminoso, mas cada indivíduo nasce, reencarna num ambiente que vai sempre ser para ele provocativo. e caberá a ele resistir a isso para se desenvolver. Nem todos conseguem, na verdade a grande maioria acaba infelizmente se tornando fraco diante daquilo. E portanto ele acaba reincindindo no mesmo crime. Reincindindo no mesmo erro. Então é aquilo que nós vemos, para o espírito passar por uma determinada prova, essa prova tem que estar relacionada com as suas tendências. Não adianta você me passar uma prova de coisas que para mim não faz nenhum efeito. Eu tenho que passar por provas para fortalecer o meu caráter, para fortalecer os meus valores, dentro daquilo que eu tenho como tendências negativas. Nesse caso, por exemplo, de um aliciador, nós temos ali homens que trazem essa tendência a subjulgar pessoas, estão vinculados a essa energia sexual doentia, desequilibrada. Então, na verdade, quando ele vivencia essas experiências, mesmo que ele não reencarne num ambiente como aquele, ele naturalmente vai buscar isso, porque é algo que ele precisa viver em termos de sensação. Às vezes, nós temos, por exemplo, um jovem que reencarna numa família bem estruturada, numa família financeiramente bem aparelhada, e dentro dessa estrutura ele acaba descambando para a delinquência, por exemplo. Os pais se esforçando para orientá-lo, mas o espírito traz as suas próprias tendências. Então, naturalmente, ele próprio cria essas situações que para ele são situações dolorosas. É algo bastante complexo da gente analisar. Tentar entender o porquê das coisas serem como são, porquê que o indivíduo faz o que ele fez. André colocou, creio que nem quando estivermos no plano espiritual é muito complexo e os espíritos que tratam disso são muito elevados. Pois é, eventualmente, André, a gente pode até buscar o estudo, porque nós somos estudantes e somos curiosos nesse sentido, e nós vamos querer conhecer um pouco mais sobre tudo isso. Então, por isso é muito difícil nós fazermos essa análise baseada apenas nesse pequeno conhecimento. Bom dia, Dona Miriam. Bom, vamos lá, pessoal, só para a gente poder finalizar esse trechinho, então, eu confesso para vocês que eu não teria, eu não tinha muita ambição de ficar preso nessa parte final desse capítulo, porque era apenas um relato sobre a vida dela, mas olha quanta coisa interessante a gente traz como reflexão. Mas muito bem, vamos lá. Deixa eu ver aqui, só voltando um pouquinho. então aqui eles gostariam, não, não, não foi enrolar não, Fabi, pelo contrário, são temas que vão surgindo exatamente pelo fato da gente se deparar com essas situações que levantam essas questões. E nós ali debatermos, conversarmos sobre isso, faz com que nós vejamos uma situação que aparentemente é simples, como profunda e complexa como de fato ela o é. Então essas matemáticas que nós fazemos aqui do nosso dia a dia, vendo o mundo espiritual com toda essa simplicidade, a gente percebe que não é bem assim, pelo contrário, são situações bastante complicadas. Vamos lá. Então aqui, eles então iam se desfazer do corpo, né, André colocou, acho importante esses desdobramentos, porque se perguntamos é porque desconhecemos e temos interesse em saber, né, e assim vamos buscando cada vez mais o melhor entendimento. bom, então aqui mais uma vez, né, então, eles queriam, então, tinham o plano de desfazer do corpo no matagal e depois ali, né, ocultando o crime que lhes passará apesar na consciência culpada do oravante. Aqui uma outra situação também, pessoal. Vamos pensar que no futuro a gente tem essa ideia, né, de que quando um crime acontece, as pessoas se reencontram no futuro para poder acertar tudo isso. aqui nós temos esses criminosos e aqui nós temos a vítima. Eles não tinham ligação nenhuma em termos de existências anteriores, pelo menos aqui a princípio daquilo que nos é passado, mas o crime aconteceu. Significa que essa jovem terá que reencontrar com esses criminosos do futuro? Não necessariamente, porque eles estão em faixas vibratórias diferentes. Esses jovens que cometeram esse crime, eles estão ligados ao crime e não à vítima. E portanto, no futuro, viverão experiências relativas ao crime, à violência que eles praticaram. Enquanto essa jovem, depois de vivenciar o efeito daquilo que ela trouxe no assunto, o Dudo colocou o assunto ali, daquilo que ela vivenciou no seu passado, ela então segue a sua trajetória, agora já é equilibrada. Então, olha que interessante a gente perceber que muitas vezes a gente pensa o crime, o criminoso e a vítima. Ah, eles vão ter que reencarnar como mãe e filho. Não, não. Ela segue a sua trajetória porque foi circunstancial aquilo que ela está vivenciando. Enquanto que o criminoso, esse sim, fica como marca na sua consciência do crime praticado, de que forma que ele vai resgatar esse crime praticado, nós desconhecemos. Muitas vezes eles podem estar envolvidos com outros grupos, com outras pessoas, em outras circunstâncias, ou melhor, em circunstâncias semelhantes, mas a jovem não tem nada a ver com eles. Então, por isso que essa matemática simplista modifica-se completamente quando a gente começa a analisar com mais profundidade. Dudu trouxe para nós aqui, esse assunto não tem pressa. Precisamos mastigar todo o conteúdo que está sendo colocado a cada, e cada intervenção é lucro para vocês e para nós. Obrigado, obrigado pelo incentivo. E é isso mesmo que a gente vê. Então, são debates, a pressa só nos faz perder conteúdos primordiais ao que queremos saber. E é verdade, porque a gente vai acompanhando essas histórias e na verdade, como uma boa história, a gente quer simplesmente chegar no final. Mas ao nos dedicarmos ao estudo, cada palavra, cada termo, cada passagem é para nós um motivo de reflexão. E a gente fica feliz também que vocês vejam dessa forma. Muito bem. para seguirmos aqui então, então aqui mais uma vez essa questão da lei de causa e efeito dos crimes que acontecem. Muitos vítimas e algozes se reencontram devido a um histórico que eles já trazem. Outros vítimas e algozes são completamente diferentes uns dos outros. E aí são muito mais as circunstâncias, Nesse caso, ela resgata e eles praticam o crime. O escândalo é necessário, mas aí daquele por quem vem o escândalo. Ela resgatou. Esses jovens acabam de criar uma situação em que eles terão que responder no futuro, não necessariamente ligados a ela, mas ligados ao ato que eles praticaram. Interessante pensarmos assim, né? O narrador silenciou novamente, concatenando raciocínios e premonições. Pode-se imaginar, prosseguiu, sinceramente compungido, a angústia dos amigos que não a levarão de volta ao lar, dos pais e irmãos, a essa altura e no dia seguinte, até que a polícia localize o corpo, prosseguindo o desespero dia após dia. Aqui também algo muito frequente que nós vemos no nosso mundo, né? Crimes que acontecem, a pessoa fica desaparecida, a família, os amigos, todo mundo vivendo aquela angústia toda. Como lidar com tudo isso? Diz aqui pra nós o Dr. Bezerra, o insucesso amargo, porém, sendo bem suportado, será convertido pelas leis divinas em futura paz e renovação da família que em reencontrará nossa irmã se mais tarde em situação feliz. O grande choque, fator da desencarnação, num atentado ao seu pudor de moça, é o capítulo final da tragédia afetiva culminada antes no suicídio. Olha aqui, Fabi, que a gente colocou. No caso dela, foi dito que essa situação que ela vivenciou seria o capítulo final de uma tragédia afetiva. mas como nós encarnados e até mesmo nossos irmãos desencarnados que não tem acesso a esse entendimento sobre a história desse espírito, pode simplesmente dizer, entre aspas, com muito cuidado pessoal, que ela merecia viver isso, que era uma necessidade do espírito. A gente vai dizer, então as leis de Deus são absurdas, são absurdas até que a gente conheça toda a sua profundidade. Então, aqui no caso dela, ela estava ligada a essa situação de violência vinculada a essa questão da sexualidade, nesse caso, tão desequilibrada, tão distorcida. Mais uma vez, o grande choque, fator da desencarnação, num atentado ao seu pudor de moça, é o capítulo final da tragédia afetiva culminada antes no suicídio. Qual a história que ela viveu no passado? Exatamente, André, a gente quer ter ali o conhecimento absoluto para fazer todo o julgamento, para fazer todo o apontamento, sendo que a gente não conhece absolutamente nada. Pena a ingerência indébita de criminosos de que a vida não necessitava. Então, aqui nesse caso, esses criminosos criaram essa situação. Tudo, porém, só voltar um pouquinho, pessoal. Pena a ingerência indébita dos criminosos de que a vida não necessitava, quer dizer, não precisava ser dessa forma. Mas as circunstâncias levaram todos a esse caminho. Tudo, porém, transcorre sob controle superior, obedecendo ao equilíbrio universal de que somente você tem uma visão mais clara e mais completa deste para o plano terreno. Então, olha só aqui, quando fala sobre equilíbrio universal, o que sabemos sobre esse equilíbrio universal? de que forma que essas energias vão se estabilizando no mundo espiritual envolvendo as pessoas, envolvendo a cada um de nós? No momento em que nós criamos, eu já cheguei até a trazer para vocês essa visão, no momento em que nós criamos uma desarmonia por uma escolha equivocada, o mau uso do nosso livre-arbítrio, essa desarmonia terá que ser restabelecida. E nós criaremos situações, ainda que inconscientemente, que nos levarão a esse restabelecimento. Portanto, existe um mecanismo que dá a impressão de que nós temos carrascos determinados que vão nos punir por determinados equívocos praticados. E na verdade, é uma própria harmonia universal que nos coloca nessas situações. Você criou o desequilíbrio, você tem que trabalhar pelo reequilíbrio. Portanto, essa lei de causa e efeito funciona por mecanismo que nós ainda desconhecemos completamente. André colocou estou num alto trabalho constante de prestar atenção nos julgamentos. Depois que passei a notar isso, em mim fiquei assustada, né? É natural que todos nós temos essa tendência, né? Faz parte da nossa personalidade, nesse estágio em que nós estamos aqui ainda. Vamos lá. A Fabi colocou também aqui, né? Jesus disse, né? do amor que cobre a multidão de pecados, né? Então, esse amor ele age de formas que nós também desconhecemos. A Angelina colocou, a justiça divina é maravilhosa, nos dá sempre oportunidades de fazermos o bem, mas o mal que fizermos temos que corrigir. É inevitável. As próprias circunstâncias nos levam a esse reencontro com a nossa própria história. Muito bem, logo terminaremos a terapia de que iremos aplicar e a irmã Melide será destacada para acompanhar a família e sustentá-la no período em que a irmã se aqui ficará em repouso para oportuna transferência e despertamento posterior. Aqui então, essa irmã Melide, no caso que a avó da irmã se, ela vai ser encaminhada junto da família para dar esse suporte espiritual. Embora a família não tenha a visão da presença dela, ela estará ali o tempo todo dando esse suporte. Então quer dizer, a família não fica desamparada. Explicando a técnica da cirurgia a ser realizada, o orientador deu início a mesma na parte superior do cérebro, na região do centro coronário, deslindando tenuíssimos filamentos escuros e retirando-os ao mesmo tempo em que utilizando-se de um aspirador de pequeno porte, observem pessoal, aspirador de pequeno porte, lembremos que Filomeno coloca para nós que muitas vezes ele utiliza expressões mais próximas daquilo que nós vivenciamos no mundo físico, mas que não significa que ele estava com um aspirador de pó pequeno porte, de pequeno porte. É algo assim, parecido, um instrumento que fica mais fácil de nós compreendermos. Então, o cuidado de analisarmos aquilo que os espíritos trazem, que é apenas uma comparação, uma analogia daquilo que eles vivem na realidade. Então, ao mesmo tempo que utilizando-se de um aspirador de pequeno porte, fazia sugar resíduos do centro cerebral que haviam bloqueado a área da consciência. Olha só aqui, ela perdeu a consciência por causa daquele ato de violência, fazendo com que aquele período de perturbação que ela estava vivenciando fosse muito mais intenso. Então, é como se ela estivesse com a consciência fechada dentro daquele mundo que ela criou, aquele mundo de angústia, de medo, de aflição. O que eles estavam fazendo agora? Desbloqueando tudo isso para que ela recobrasse a consciência. Então, nem sempre ao desencarnarmos, nós temos essa facilidade de assumirmos essa consciência imediata. Há necessidade desse auxílio e aqui nós estamos encontrando uma das formas de auxílio que são prestadas no mundo espiritual. À medida que a equipe recorria a instrumentos muito delicados para aquela microcirurgia diante dos meus olhos, a cor retornou à face da jovem e a respiração foi pouco a pouco sendo percebida em face dos estímulos aplicados na área cardíaca. esses estímulos aqui nós vamos encontrar desde esses instrumentos até mesmo a fluidoterapia, a magnetoterapia para ajudar o espírito então a reequilibrar as suas forças e também ali reequilibrar os fluidos. Aproximadamente 20 minutos depois, a paciente em sono reparador foi removida para a enfermaria contígua sob cuidadosa assistência enquanto o delicado médico o dedicado médico pontificou morrer é fácil libertar-se da morte após ela é que se faz difícil encerrando-se um capítulo da vida outro se inicia em plenitude de forças acabar jamais e aqui nós concluímos esse capítulo com essa passagem bastante sábia que mostra para nós aqui então que morrer é fácil o desprendimento do espírito naquele processo de desligamento passando pela perturbação recobrando a consciência isso é uma outra história e depois começa uma nova etapa da existência do espírito então aquela história como aquela passagem que foi colocada lá no túmulo de Kardec nascer crescer viver morrer renascer ainda progredir sempre então quer dizer esse processo que parece simplificado nós vamos então detalhando cada vez mais entendendo todas as facetas das experiências que cada espírito individualmente vai vivenciar cada espírito vai experimentar de acordo com sua história de acordo com seu grau evolutivo Fabi colocou acho que o mal acontece isso é uma ideia que fico pensando para que a gente consiga perceber melhor a extensão dos nossos erros para uma reeducação do nosso espírito compreendido isso cessa a necessidade de educação acho que esse livro mesmo tem uma experiência parecida que o doutor Bezerra de Menezes socorre a mocinha de todo modo é complexo sim e acho que e acho muito instigante essa compreensão mas aí a gente começa a rever o Servão do Monte com outro olhar é aquela história você estar no mundo de provas e expiações você aprende com as suas próprias experiências e aprende também com as experiências dos outros mas para isso é muito importante termos sabedoria a sabedoria de você aprender com os erros dos outros aprender com as dores dos outros que infelizmente para nós ainda se encontra muito distante porque por mais que o mundo se apresente para nós como essa escola com tantas dores e tantos sofrimentos nós continuamos gerando situações problemáticas para nós mesmos quer dizer por que eu vou tomar uma decisão equivocada que vai me gerar sofrimento se eu estou vendo as pessoas sofrendo por decisões equivocadas ou seja nós vamos aprendendo na verdade uns com os outros e todos esses mecanismos que nós aprendemos e todas essas leis que regem nossas vidas no caso o livro dos espíritos por exemplo lei do progresso lei de destruição são situações pertinentes ao mundo que nós vivemos e quanto mais nós aprendemos a fazer essa leitura do nosso mundo mais rápido nós nos desvinculamos dessas situações enfim André aqui para finalizar então eu sinto isso vivi vivo e viverei porque sou imortal nosso professor Caibá aprender com os erros sim mas gerando essa força do amor e aí vem o que os espíritos nos disseram semana passada experimentação o experimentar o amor acho que ajuda a desenvolver o amor em nós através desse processo André colocou mesmo que a gente fale e tente ajudar a criatura não aceita assim como muitas vezes falam para nós e nós não aceitamos a Sandra colocou a prima do meu ex ela é milionária está com câncer ela falou que está humilde era esnobe egoísta é através das dores a Sandra que infelizmente a gente precisa a professora a nossa dor professora ela é sempre muito sábia e feliz daquele que aprende com isso porque muitas vezes acaba vivenciando uma experiência tão dolorosa como essa e o espírito se torna mais rebelde mais revoltado nunca é tarde nunca é tarde cada espírito tem o seu momento e o momento de recomeçar é o momento em que o espírito está em condições tem espírito tem histórias Sandra que a gente já estudou e até mesmo o próprio livro dos espíritos fala isso que muitos espíritos iniciam despertamento no momento em que está morrendo naquele momento em que o corpo começa a morrer em que o espírito começa a desencarnar naquele momento é o momento de revista em que o espírito faz uma leitura da sua existência e começa a pensar de um modo diferente ou seja ele conseguiu se transformar no último suspiro aqui no mundo físico e outros começam a despertar depois no mundo espiritual bom meus amigos é isso finalizamos aqui o nosso capítulo número 8 a história de Hermance aqui no capítulo 9 o problema das drogas então ele vai trazer aqui uma palestra que o Dr. Bezerra vai apresentar para um grupo de encarnados e desencarnados encarnados nesse caso em desdobramento e ele vai falar sobre essa problemática naquela época em 82 e claro um tema